Oi gente, aqui é o Bramio Marquery Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vim aqui com meu pai e com a minha mãe Pra mostrar pra vocês um pouco como é o Parque do Engordadouro de Jundiaí Aqui é o lago que tem muito espaço e ganso Olha o Bramio Marquery Olha só Agora eu vou mostrar pra vocês onde fica ele Vem, o filhotinho Olha os patinhos Os filhos do pai Olha que lindo Não é uma grafinha Olha ali outros nadando Olha que delícia Aqui é um lugar gostoso pra vim com a família, com os amigos, fazer um piquenique, ver conhecer esse parque, fazer um jogo gostoso aqui Eu já vim aqui fazer algumas vezes piquenique com meus amigos de escola Aqui tem muito lugar verde e muita árvore Aqui tem muito tempo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto